E aí, família? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball. Gente, é um aplicativo que eu recomendo aqui, que tem tudo relacionado a futebol, tudo relacionado ao seu clube do coração, que lógico, nosso caso aqui é o Palmeiras, né? Então, inclusive, transações de jogadores, vinda, vindas, tudo, tudo, gente. Baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição, tem pra Android, tem pra iOS e é totalmente gratuito. Então, não fique de fora e já baixem aí no seu celular, tá bom? Então, agora solta a vinheta e vamos para as últimas notícias do Palmeiras. São notícias boas, são notícias ruins, agora solta a vinheta. Bom, e sejam bem-vindos aí, né? Para mais um vídeo do canal. Eu já peço que, por favor, você que está aqui assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, gente. Compartilhem o vídeo aí também com os outros palmeirenses, com os amigos palmeirenses, que assim vocês estarão ajudando o canal. Quem sabe chegaremos a 100 mil inscritos até janeiro. Gente, janeiro é meu aniversário. Acho que eu mereço esse presente, né? Então, ajudem aí, se inscrevam no canal. Deixa aquele gostei também, que aí o vídeo fica mais relevante e ajuda a chegar para outros palmeirenses. E ative o sininho da notificação também, porque eu vou trazer informações do Palmeiras aqui todos os dias para vocês. Então, estarei aqui presente sempre. Vamos dar as informações do Palmeiras de hoje. Ainda não está fechado o dirigente, ainda não está batido o martelo no técnico. Já falei que provavelmente vai ser o Serri, já falei que provavelmente vai ser o São Paoli. São esses dois nomes aí. Hoje, inclusive, hoje de manhã, está havendo uma reunião do Santos com o São Paoli e do Bahia com o Serri para definir, em definitivo, qual vai ser, né, a... Saúde. Qual vai ser o destino desses dois? Então, gente, pode ser que no decorrer do dia ou amanhã, eu abra aqui o vídeo para falar que foi batido o martelo, que é oficial, então vai ser muito importante o comentário de vocês, tá bom? Então, assim que for oficializado, eu já subo o vídeo para o canal, tá? Para a gente fazer um debate aqui nos comentários, eu quero ver o termômetro da torcida. Então, tá bom. Então, assim que for oficial, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos começar com as notícias do Palmeiras de hoje aí, falando sobre o Felipe Melo. Alguns meses, eu acho que uns dois meses atrás, eu falei sobre isso aqui no canal, né? Falei que o candidato a presidente do Boca Juniors tem um interesse no Felipe Melo. Mas eu não sabia, e ele deu essa entrevista lá para a rádio lá da Argentina, ele falou que ele já tinha conversado com o Felipe Melo, algo do tipo, e que tem o interesse do jogador também, que o jogador tenha vontade de deixar o Palmeiras e ir para o Boca Juniors, né? Só que isso se caso ele ganhar a presidência aí no ano que vem, parece que é algo que pode acontecer, ele tem chances, muitas chances de ganhar lá. E ele quer levar o Felipe Melo e o Felipão, né? Tem essa vontade, ele fala que o Felipe Melo tem a cara do Boca Juniors. E aí, torcedor? O que vocês acham disso? Bom, eu já falei outras vezes aqui, eu sou uma das pessoas que mais defende o Felipe Melo, gosto do Felipe Melo demais, eu acho ele importantíssimo dentro de campo, ele tem uma explosão, né? Muito grande, ele marca bem, ele é lento? É, ele é um pouco lento, mas ele tem um passe muito certeiro, que muitas vezes ajudou esse ano para que a gente conseguisse fazer gols, porque nós não temos um meia de armação. Então, ele foi importante, o ano passado também, já defendi ele demais, mas, gente, eu estou em um momento de apego zero, sabe? A jogador. Inclusive, depois da notícia aí da saída do Praz, eu até fiz um texto na comunidade, se você não viu, ainda corra lá na comunidade, que eu postei uma foto minha com o Praz, e eu postei um texto, né? Estava até chorando, falei, ah, nem vou fazer vídeo, não, não vou fazer vídeo aqui chorando. Mas, para mim, foi muito triste a saída desse jogador, não merecia ter saído da forma que saiu, inclusive ele falou, né? Ah, eu não, não foi da forma que eu gostaria. Então, para mim, é o maior ídolo aí, depois do Marcos, tá? Depois do Marcos, está sendo o maior jogador da sociedade esportiva Palmeiras, e, para mim, eu não vi coerência nenhuma renovar com o Jailson e deixar o Praz de fora, porque a idade, os dois têm idades avançadas. Ah, mas o salário do jogador, o Praz ganhava o dobro que o Jailson. Amigo, nós pagamos quase um milhão para... Pagamos um milhão para a Lucas Lima, pagamos um salário altíssimo para a Carlos Eduardo, para a Deverson, para a Borra. Então, eu acho que isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa. Por tudo que o Praz fez aí pelo Palmeiras, ele merecia algo mais digno, ele merecia se aposentar aqui no Palmeiras, ou pelo menos ter uma despedida digna, né? Que eu fiquei sabendo até que a diretoria procurou o jogador para fazer uma despedida para ele, apenas depois da repercussão negativa que teve aí. Então, gente, fiquei muito decepcionada, mas enfim. Então, eu estava comentando sobre isso, falando do Felipe Melo, que para mim foi a decepção para se sair, então acho que eu não sentiria mais, sei lá, se o Felipe Melo deixasse o Palmeiras. Inclusive, eu acho que o Matheus Fernandes entrou super bem no lugar dele. O Matheus Fernandes tem um passe bom, é mais rápido, né? E tem uma marcação muito boa também. Ele fez a diferença aqui no jogo contra o Goiás aqui em Campinas. E ontem também, eu não falei sobre ele no pós-jogo, mas ele entrou super bem. É um rapaz novo, então talvez tenha tudo para dar certo também. Então, se o Felipe Melo quer a vontade do jogador é sair, que vá, que vá ser feliz. Agradeço por tudo que ele fez ao Palmeiras. E assim, é nesse momento que eu estou desse jeito. Apego zero a jogador, apego zero a jogadores, principalmente por tudo que fizeram nesse ano do Palmeiras aí, né? Jogador cagando para a gente. Então, eu estou... A mesma coisa. A mesma coisa que eles fizeram com a gente esse ano, eu estou com eles. Dane-se, dane-se. O único jogador que eu não queria que tivesse saído, saiu. Então, do resto, né? Lógico, o Dudu também não quero que saia, mas estou falando dos outros. Dos outros, para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, trago a informação também de dois centroavantes aí que está de saída. O primeiro, gente, é o ceifador, o Henrique Dourado. Não é surpresa para ninguém. Já falei sobre ele aqui muitas vezes. Inclusive, não entendo, fiz um vídeo falando sobre isso também, que eu não entendi o porquê o Henrique Dourado foi contratado, veio bichado. Ele veio aqui para se tratar, né? Porque o Palmeiras virou um spa. Essa é a realidade. Então, trouxe o jogador. Ah, mas a China estava pagando o salário dele. Ia ser só por empréstimo. Nada, gente. Isso aí ele trouxe o jogador para se tratar aqui. Porque aqui no Palmeiras é um spa, entendeu? Porque ele não foi utilizado. Ele entrou o quê? Dois, três jogos? Acho que nem isso. Esse ano. Então, tipo, é uma das contratações que eu não entendo até hoje. Eu bati nessa tecla aqui. Para mim foi mais um desespero. Ah, nossa, nós não temos centroavante. Ah, o Henrique Dourado está encostado. Pode vir de graça. Então, vamos trazer. Vamos passar um melzinho aí na boca do torcedor do Palmeiras para tentar esconder esse ano pífio. Porque quando ele veio, acho que o Luiz Adriano não tinha vindo ainda, né? Foi isso. Depois o Luiz Adriano chegou. Acho que algo do tipo. Então, foi meio que para esconder um ano do Palmeiras. Um ano que o Palmeiras deixou de contratar pontualmente para trazer apostas, né? Veio aí com o Carlos Eduardo, com o Felipe Pires, blá, 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 blá. Inclusive, teve a do Goulart também, que até hoje, gente, não entendo o que aconteceu. Acho que foi uma das negociações mais estranhas que aconteceu no Palmeiras. O jogador que veio e logo, assim, em meses foi embora só por uma lesão. Foi muito estranho, gente. Gente, muito estranho. Ainda acho que pode sair algo muito estranho disso ainda no futuro. Sei lá. Sabe? Sei lá. É muita coisa estranha. Então, é algo que eu não engulo. Inclusive, essa do Henrique Dourado, mas que não é nenhuma surpresa a saída dele. Porque ele está por empréstimo. Eu sabia que ele ia ficar até janeiro só. E depois iria sair do Palmeiras. E o outro que está de saída, pelo que tudo indica, é o Borja, gente. Quantas vezes já falei do Borja aqui? Eu fui obrigada, muitas vezes, a implorar pela entrada do Borja pelo Daverson, né? Porque nós temos o Daverson, eu não aguento mais ver o Daverson com a camisa do Palmeiras. Queria estar dando notícia aqui que é o Daverson. Mas o Borja foi pego aí no aeroporto, tiraram uma foto dele, né? Com uma bagagem enorme. Já está de férias, já pegou férias. Mas o que chamou mais atenção, a foto que está passando aqui para vocês, o que chamou mais atenção mesmo é esse quadro aí com a camisa do Palmeiras. Mas, sei lá, para um jogador que está indo passar férias, seria necessário mesmo levar toda essa bagagem? Bom, eu estava apurando informações aí. Pelo que tudo indica, vai depender muito do treinador que vier. O staff do jogador falou que ele só fica mesmo dependendo muito do treinador que vier. E eu falei num vídeo aqui, né? Ah, o São Paulo pediu o Borja no Santos. Mas, gente, parece que foi tudo especulação. E os empresários dos jogadores do Borja falaram que é mentira, que não teve nada. Ninguém nunca especulou o Borja lá. Sei lá, não sei quem está falando a verdade. Nunca dá para saber, né? Vamos ver se o São Paulo, mesmo que vai vir, se ele vai querer reaproveitar o Borja. Se o Borja vai ser vendido, se o Borja vai ser emprestado. Clima para o Borja aqui é difícil, gente. Já passaram tantos treinadores pelo Palmeiras. E o Borja não deu certo ali com nenhum. Ah, mas é o estilo do Borja, né? O Borja não se encaixa no estilo dos treinadores que vieram aqui para o Palmeiras. Ainda acho que o Borja precisa de um meia que jogue por ele. Então, para o Borja continuar no Palmeiras, nós precisamos de um meia. Estilo Valdívia. Gente, estilo que o Valdívia jogava. Não estou falando que o Valdívia tem que voltar, nada. Estou dizendo aquele jogador que coloca ali, né? O centroavante na cara do gol. Então, o Borja precisa disso. Foi assim que o Borja conseguiu ser goleador na Libertadores. Porque ele tinha o Guerra que jogava por ele. Infelizmente, o Guerra aqui também não vingou. Não sei se é porque o Guerra também não teve muitas oportunidades. Sei lá, gente. Sei lá o que aconteceu com o Guerra e com o Borja. Depois que vieram e vestiram a camisa do Palmeiras, né? Algo inacreditável. Bom, então vamos ver o que vai ser do Borja. Se ele vai ser emprestado, se ele vai ser negociado. Acredito que negociado é muito difícil. Acho muito difícil algum clube pegar o Borja e comprar o Borja por definitivo. Então, acho que ele iria embora mais por empréstimo mesmo. Mas o que foi estranho, essa mala toda dele aí de viagem, né? Preparada aí, ele indo passar as férias. Isso foi muito estranho. Nenhum jogador que vai passar as férias vai com tanta bagagem assim. Então, sei lá. Vai que ele está indo já pra ficar... Vai que ele tem alguma proposta de lá, né? Da Colômbia. De algum time. Não sei. A cidade natal dele lá. Ah, então vamos ver. Vamos ver qual vai ser aí as próximas informações sobre o Borja. Eu só espero do fundo do meu coração que Deverson, Carlos Eduardo, Lucas Lima não continuem pra próxima temporada. Porque eu não me quero ver aqui na frente da câmera surtando mais, gente. Por favor, espero dar essa notícia aqui que Deverson está saindo. Eu tinha feito um vídeo, acho que umas duas semanas atrás, falando que ele tinha propostas aí, né? Que tudo indicava que ele estava indo. Vamos ver. Vamos ver. Parece que tem time da China de olho nele. Espero dar essa informação aqui no canal. Beleza, gente? Então, esse era o vídeo de hoje. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês sobre tudo que eu falei aqui no vídeo. É muito importante. Gosto de ler o comentário de vocês. O comentário de vocês é sempre muito importante. Fiquem ligados aí no canal que a qualquer momento a Cássia pode aparecer falando que é oficial, que o Palmeiras bateu um martelo, que já temos o diretor e já temos o nosso treinador, nosso novo treinador. Gente, o vídeo desse... O vídeo era esse, era... Eita lasqueira! Gente, o vídeo hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, trago mais informações pra vocês aí. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!